Ticala, Tchuluanga. Somos um município que cresce todos os dias. A nossa atividade principal é a agricultura, a caça e a pesca. Na feira de produção local, realizada na sede da província do Uambo, de 18 a 21 de julho, estivemos bem representados, expondo os nossos produtos do campo ao público. No final, fomos eleitos o município que melhor produz localmente. E o troféu mostra isto mesmo. Abatar então o prémio de melhor administração da feira de produção local. Primeira edição, primeiro classificado. Mudou muita coisa. Temos aqui o caso concreto que é da luz. Hoje os munícipes já estão beneficiados desta mesma luz. Estão 24 sobre. Com a luz nós sabemos que com a luz nós podemos fazer muita coisa. Com a luz já podemos estudar à noite. Prontos, são ganhos. Nós podemos ver uma melhoria muito grande a nível municipal. Temos estradas, temos a nossa cidade a desenvolver de uma maneira em que a visão do município em si, há muita mudança. A nível do município ainda temos muita coisa a melhorar. Em termos de água, há muita carência de água. A energia é um bem que ganhamos já. Gostaria que em termos de água, melhorasse ainda. Ainda levamos o prémio de stand mais visitado na feira. O turismo, a exploração mineira, desporto, cultura. Temos uma cultura no nosso município controlada. Praticamente temos todas as diretrizes e estamos representados em quase todos os ramos de cultura. Então, contamos mais com os nossos músicos. Os nossos músicos locais têm um potência forte. E temos a Umbala Sambo, que tem vindo a nos abrilhantar com um bom Ochingandji. Está bem avançado, uma vez que temos os grandes fortes, o do Sambo, o do Candumbo e o Morro do Umbave. Diria eu que estamos bem representados. Uma vez que o nosso carnaval também tem vindo a surpreender. O nosso desporto a nível do Ambo já tem sido e é sempre um dos melhores. Uma vez que nós aqui temos grandes títulos de futsal, grandes títulos de futebol 11. E nós continuamos ainda a aguardar isso. No setor da saúde, por exemplo, o Hospital Municipal conquistou o prémio de melhor dentre os 11 municípios da província do Uambo. Educação e o potencial hídrico da região constituem uma das fortes atrações do município, fomentando desta forma o desenvolvimento socioeconômico da antiga Vila Nova, fundada a 17 de outubro de 1917, pelo então capitão da guarda portuguesa chamado Figueiredo Fernandes, na altura vindo da província de Benguela. Com a recessão do novo administrador do município, Paulo Moma Condomboc, a Chicala começa a escrever uma nova história nos caminhos do desenvolvimento social e econômico. Precisamos estar unidos no pensamento e na ação para fazermos todos o que é de todos. Não olhe em mim como quem tudo faz e tudo sabe, mas alguém que se junta a um coletivo de quadros. Nesta nova etapa, vamos ouvir e saber ouvir para solucionarmos os problemas, falarmos pouco e fazer mais de tal maneira que tem dito vários filósofos que a natureza reconhece, sobretudo São Paulo. Com esforço conjunto, tornaremos o nosso município cada vez mais belo e a crescer mais e a distribuir melhor.